Perfumes que eu mais uso da Natura. Vou mostrar todos pra vocês. Bora lá comigo? Olá, meninos e meninos deste canal. Tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima, sempre muito cheirosa. Com a minha seleção aqui da Natura que eu mais uso. E aí, qual é a Natura que você mais usa? Deixa aí pra gente comentar se eu quero saber. Também o seu cheirinho do dia, hidratante, o perfume que você passou, seu perfume que você ainda vai passar hoje. Quero saber tudo. Deixa aí pra mim. Aqui eu tenho perfumes mais usados. Todos que eu amo? Sim, todos que eu amo. Porém, tem alguns que eu amo e que não estão aqui. Porque tem uns que não se encaixam na minha rotina perfumada. Mas eu amo, por exemplo. Dá um exemplo só pra vocês entenderem o que eu tô falando. É Luna Intenso. É um perfume que eu mais gosto da Natura. Mas ele não está aqui pelo fato de que ele não é o mais usado. Porque eu não consigo usá-lo com frequência. Então esses aqui são os mais usados e que eu amo. Eu amo muito. Já começando aqui falando pra vocês do nosso Biografia Inspire da linha Biografia aqui pra poder representar. É simplesmente perfeitíssimo. Porque é um perfume rosa, um perfume delicado, que ao mesmo tempo ele é marcante, mas ele traz muita delicadeza no seu cheiro. É floral fresco, fresquinho, fresquinho. Eu sempre dou uma dica pra vocês. Quando vocês querem uma fragrância fresca pra usar em dias quentes, mas vocês não querem aquela pegada cítrica, só cítricos. Então um floral fresco é muito interessante pra poder usar. Esse floral aqui é fresquinho, até temperaturas super altas você consegue usá-lo. Então durante o dia você pode usar tranquilamente. Aqui tem um uso muito também. Gente, essa pegada toda é fresca. Que eu tenho que ir pra mostrar pra vocês. E o último, eu já sequei vários frascos, então eu deixei ele por último aqui. Porque ele foi um dos mais usados aí de sempre. Sempre, 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 sempre eu uso muito. Agora aqui, ó, temos um super elegante e sofisticado, com notas verdes na saída, com rosas delicadas. Super fresco também. Então aqui é um chipre, tem cítricos na saída. É o nosso Luna Rosé. Luna Rosé traz também floral fresco. Que dá pra ser usado em qualquer ocasião, situação. Eu acho muito bom perfumes assim. Porque na minha cidade já é quente, eu sempre falo pra vocês. E às vezes eu gosto muito de um determinado perfume, mas eu não consigo usá-lo aí com frequência, usá-los com frequência. Porque eles não se encaixam na minha rotina. Eu sempre falo pra vocês, quando for comprar perfume, vocês darem preferência aos perfumes que vocês vão usar mais. Aqueles que se encaixam melhor na sua rotina perfumada, no seu dia a dia. Se você mora numa cidade que é bem fria, aí você pode usar também os mais potentes. Mas se você mora em cidades super quentes, se você ficar comprando perfumes super potentes e doces e tal, eles vão ficar mais guardadinhos. Então aqueles perfumes pra usar dia a dia mesmo, perfumes pra usar toda hora, pra fazer qualquer coisa durante o dia, são os perfumes mais frescos que se encaixam melhor na minha rotina. Quais que se encaixam melhor na sua rotina perfumada? Deixa pra mim. Se você consegue usar os docinhos durante o dia, se você consegue usar superão adeirados aí na sua cidade. Me conta como é o clima aí da sua cidade. Aqui o que se encaixa melhor realmente são esses aqui. Tanto é que eu gosto muito da família Una. Gosto muito dos Unas. Mas não tem nenhum aqui. Já vou falar um novo pra vocês. Por quê? Não consigo usá-los com frequência. E o Luna Rosé eu consigo usar tranquilamente. Tem limão siciliano, tem notas verdes, é bem fresquinho, bem aberto, bem alto astral. Agora, outros que eu uso bastante é da linha Kayak. Eu trouxe aqui o Kayak tradicional pra poder representar. Porque essa linha toda eu consigo usar muito, 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 muito. Então, vai fazer academia, vou com ele, vai pra escola, vou com ele, vai sair à noite. Se a noite estiver quente, também vou com eles. Eles são de uma familhinha mais, o quê? Mais esportiva, pro seu dia a dia, pra você fazer qualquer atividade. Aquela caminhada cheirosa. Mas o Kayak tradicional eu adoro, acho ele perfeito. Mas a familhinha toda eu uso bastante. Tem a laranja, tem o tamarindo, tem a orquídea. Essa laranja é bem proeminente. Desde o inicio, você vai sentir esse lado cítrico. Um perfume bem gostoso, que me acompanha já há muito tempo. Um cheiro viciante. E é fácil de usar. Fácil de agradar, fácil de usar. Então, eu consigo usar a qualquer hora. Eu gosto muito desse estilo de perfume, que a gente consegue usar a qualquer hora, situação. Porque daí você pega e passa, e eles vão se encaixar melhor na sua rotina. Você vai ter maior quantidade de perfumes pra você usar. Isso é muito interessante. Temos aqui águas de lavanda. Águas pra representar a família. Águas também gosto de todos. E todos também dão pra usar com abundância. E dá pra usar também frequentemente. Esse que eu uso bastante pra dormir. Que eu acho ele bem gostoso. A lavanda, ela traz o conforto. Vocês sabem, né? A lavanda, ela dá esse conforto gostoso. Então, pra descansar é muito bom. Pra ficar dentro de casa cheirosa. Porque eu fico muito dentro de casa. Então, eu fico muito cheirosa sempre. Porque dentro de casa também tem que ficar cheirosa. Ficar cheirosa pra você. Pra você se cuidar, se amar, ficar bem, ficar feliz. Quando a gente faz esses cuidados diários. Esses pequenos cuidados. A gente acha, ah, coisa pequena, né? Faça um skincare. Faça um creminho. Faça o hidratante. Aí depois passa o perfume. Esses cuidados aí fazem com que seu dia fique melhor. Fazem efeito terapêutico na sua vida. Então, é muito importante. Gosto de dormir cheirosa. Gosto muito de dormir com esse lavanda aqui da linha Águas. É perfeitinho pra você dormir, pra descansar. Outro aqui também que tem a pegada aquosa. Tem esse lado aí bem clean, bem gostoso. Fácil também de usar. Fácil. Todas as vezes são bem fáceis de usar. Bem gostoso. É o nosso Ilia completa. Que muita gente ama esse perfume. Eu também gosto bastante. Não é o meu Ilia preferido. Não é o meu Ilia preferido. Não é o que eu mais amo. Não é. O que eu mais amo é o Ilia Lás, que é muito doce. E eu não consigo usá-lo com frequência. Esse daqui também amo. Que é o que dá pra usar mais vezes na semana. Eu consigo usá-lo. Bem fresquinho, pra ir pra qualquer lugar. Tô sempre cheirosa. Ilia completa é um perfume que agrada a maioria. Difícil alguém que fala que não gosta do Ilia completa. Porque é um cheiro aí que veio pra agradar. Tem a flor de laranjeira. Tem a pataqueira. Tem a paramela. A flor de laranjeira dele é bem tranquila. Não é aquela flor de laranjeira chegar, chegando. Então é um perfume bem aquoso. Aquele perfume que não traz cremosidade. Que não traz densidade. Que não traz superpotência. Mas é um cheiro aí bem incrível. Bem gostoso. Ilia completa. É um dos que eu mais uso. É incrível. Fico olhando assim, gente. Quais que eu mais uso? Os mais frescos. Os mais fáceis de usar. Como esse maravilhoso. O que é que todo mundo ama esse perfume. Difícil. Eu sempre falo, gente. Quando eu falo desse perfume, eu sempre falo. Difícil alguém não gostar do nosso essencial exclusivo floral. O essencial exclusivo floral. Ele traz um buquê de flores imenso. Muitas flores. Da saída ele tem os cítricos. Que traz o frescor. Então é um perfume floral fresco. Aquele floral que você sente aí. Mas é um floral marcante. Ele é bem marcante. Mas ele fica fresquinho até o droidal dele. Tem uma evolução gostosa. Vai ficando um pouco mais adocicado. Mas ele é só adocicado. Ele não é um perfume doce. Ele traz um floral. Pra você usar mesmo aí durante o dia. Sinta um frutadinho nele. Mas o floral é o que predomina mesmo. Por isso é essencial exclusivo floral. As flores elas são predominantes. E são muitas, tá? São muitas. Mas nenhuma fica em muito destaque. Eu não sinto aquela flor se destacando super. Eu sinto todas bem aí harmoniosas. Um perfume mais redondo. Aquele clássico. Aquele mais tipo elegante. Que vai pro lado mais sofisticado. Que você vai até pra um casamento com ele. Desde o dia a dia. Até da padaria. É aquele estilo desde a padaria. Ah, e pra trabalho eu acho ele perfeitíssimo. Porque é um cheiro que vai deixar aquela aura perfumada. E não vai invadir o ambiente do outro. Não vai invadir o espaço. Não é super invasivo. Mas quem chegar perto de você vai sentir o seu perfume. Então é bem legal esse estilo de perfume. Pra trabalho eu acho bem interessante. Bem usável. Agora o cheiro que eu uso mais. Mais, mais, mais. Esse aqui não tem como. É o hidratante dele. É o body splash. É o mais usado. E esse aqui também, assim. Dessa linha. É o que eu mais gosto. Que é a linha todo dia. Manga rosa e água de coco. Body splash perfeitíssimo. Pra você usar. Quando você vai pra praia. Quando você vai pra piscina. É o cheiro... É o cheiro da praia. Da piscina. Esse cheiro de dia bom. De dia feliz. De dia clean, né? De dia de boa. Que você não tá fazendo lá muita coisa. Não vai atrapalhar. Não vai... Não tem aquelas coisas pra fazer. Não tem compromissos. Então é o cheiro aí aberto. Um cheiro feliz. Esse cítrico gostoso. Também junto com a manga rosa e água de coco. É fresco. Desde inicio até o droidão. É uma fragrância que não tem muita evolução. Mesmo o cheirinho que você sente de início. Você vai sentir até aí a secagem dele. É um cheiro muito, muito refrescante. Muito gostoso. Um cheiro que eu gosto muito, muito. Sabe aquele cheiro que você se identifica? Um cheiro feliz. Um cheiro pra cima. Que te deixa pra cima. Aquele dia que você às vezes não tá muito bem, né? Aí você borrifa a manga rosa e água de coco. Você fica pra cima. Você fica feliz. E com hidratante é maravilhoso. Então dia de praia e piscina. O primeiro cheirinho que eu penso é manga rosa e água de coco. Então uso bastante. Dentro de casa também. Dia super quente. Borrifo bastante. É de uso abundante. Não é body spread de duas, três borrifadinhos. Como tem alguns, né? Que eu sempre mostro aqui pra vocês. Então esse é de uso abundante. Pode borrifar. Pode tomar aquele banhinho. Prolonga aquela sensação de frescor. De banhinho tomado. Eita que eu vou ficar falando aqui o dia todo dele. Não se esqueça. Deixa pra mim os mais usados aí da Natura. Aquele que você mais usa. Que você consegue usar mais aí no seu dia a dia. Tá bom? Não se esqueça do like. Se inscreve no nosso canal perfumado. Que é maravilhoso. É todo seu. Todinho seu. Beijo.